E aí? Bora recuperar o tempo perdido O Rio de Janeiro já cansou de prejuízo Dignidade, respeito, chega a admilhação Erga a cabeça e vira a página, meu irmão Pro nosso estado voltar a ser exemplo de vitória A hora é agora O freixo te convoca pra virada RJ Pro Rio de Janeiro de novo entrar no eixo Lulifreixo, Lulifreixo E pra valorizar nosso povo que luta Freixo e Lula, Freixo e Lula Pro Rio de Janeiro de novo entrar no eixo Lulifreixo, Lulifreixo E pra valorizar nosso povo que luta Freixo e Lula, Freixo e Lula E aí?